Quantas vezes terei que te pedir pra me deixar sonhar e sorrir. O mundo é triste e absurdo sem amor. Não me deixe sozinho sentindo esta dor. Não me deixe sozinho sentindo esta dor. Quantas vezes terei que te pedir pra me deixar ficar com você. O mundo é triste e absurdo demais. Não me deixe sozinho sem você, amor. Não me deixe sozinho sentindo esta dor. 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 Não me deixe sozinho sentindo esta dor.